Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 599 de hoje. Quarta-feira, 11 de maio de 2011, vamos às manchetes. Decisão inédita para as Forças Armadas. Justiça do Rio livra militar de desconto para a Previdência. Você vai saber a respeito também dos prefeitos do metrô. E mais, Congresso vota aposentadoria hoje. Veja como fica o benefício. Logo mais, ao longo do jornal. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxi. Promoção no smartphone já. Já passou da hora de você ter o seu. Ganhe o smartphone com apenas 7 seus. Hoje tem cartela bônus. Aproveite a última chance de começar a juntar. Juntando apenas 7 seus, você receberá o celular ZTE-X990. É, sobre a promoção Vivo Você 45, mais o Vivo Internet Brasil 10 megabytes. Um dia, como o Rio gosta de ir. O seu curindo do Renascimento está por um São João Animado e está na página 47 do dia. Ok? E o Jornal André Moirinho começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, quanto mais, o Jornal André Moirinho já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br E o dia, cochilando na igreja. Os pais levam um filho de 8 anos e a irmãzinha de 7 para a igreja. Eles sentam na primeira fila, na primeira fila, para que o menino possa prestar bem a missa. Mas o menino de 8 não costuma gostar de igreja, principalmente esse. E ele dormece no meio de sermão. O padre notar isso e decide dar-lhe um susto. Ele faz uma pergunta direto ao moleque. E você, meu menino? Diga quem foi que criou o céu e a terra? A irmã do goi espeta um alfinete no bumbum do menino que acorda de sobressalto e gripe. Muito bem, meu filho, diz o padre. Afinal, não está errado. O pessoal está por perto e olha para o menino. Mas aí, a pouco, ele volta a dormir. E o padre vê que precisa acordar outra vez. Então, ele pergunta. E me responda agora. Quem foi o filho de Maria e José? A menina volta a enfiar um alfinete no bumbum do menino que acorda e desalta. Jesus! O padre percebe o que aconteceu, mas não pode dizer nada. O povo presta mais atenção no rapazinho. A resposta está correta. Mas logo depois, o menino cochila novamente e o padre pergunta. O que disse Eva para Adão quando eles acordaram após a primeira noite juntos? Mas antes que a irmãzinha pudesse dar-lhe outro alfinete no bumbum do menino derra. Se você enfiar esse negócio no meu bumbum de novo, eu te arrebento. As notícias, por favor. Eu pego você e dou um solto, mas eu vou cortar. Eu sabia. E agora, no Jornal André Amorim, amanhã. Notícia mais quente do dia. Decisão inédita para as Forças Armadas. Justiça do Rio livre militar de desconto para a Previdência. Sentença reduz contribuição para garantir pagamento de pensões no futuro. Major Reserva foi o primeiro a ganhar. Desconto incidirá sobre o valor que ultrapassar teto do INSS de R$ 3.689. Atrasados podem chegar a R$ 21.000. Detalhes na página 18 do dia. Congresso vota a aposentadoria hoje. Veja como fica o benefício na página 22 do dia. Projetos que serão apreciados podem dar aumento de 11,11% assegurados. Ah, não me esquecendo de que hoje tem seu número 4 das promoções Smartphones Já, da Vivo, e da promoção que dá direito a um livro da coleção Mulher Moderna, do seu Jornal Dia. Ok? Vamos voltar às notícias. Na página 25 da sessão Saúde, transplante. Patrick morre 25 dias após receber novo coração. Nas páginas 4 e 5 da sessão Rio de Janeiro, teleféricos vão ligar Morros da Tijuca para a sessão Espanha e ao Alto da Boa Vista. Na página 31, na sessão dia D, dançarina Alacraia morre. Deixe o funk de luto e é o assunto mais comentado no Twitter. Vou mandar um beijinho pra filha e pra vovó. Vamos lá pra paci... Vamos lá pra fazer a vovó... É o apocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Minha iguinha, Pocotó, 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 Pocotó. Minha iguinha, Pocotó. Ai, ai, ai. Ele fez parceria durante anos com MC Serginho, né? Mas eles atualmente estavam separados, né? O Lacraia, cujo nome é Marco Auele da Rosa, né? Ou Céada Silva Rosa, alguma coisa assim. Ou Marco Auele Silva da Rosa, sei lá. Ai, o... Ele estava atualmente como DJ, né? E o MC Serginho continuava no caminho do funk. E agora as notícias do site Ofuxico. Ah, e um detalhe. Recentemente, DJ Lacraia, ele tinha uma doença crônica, que a família não quis revelar a causa... Cuja família não quis revelar a causa da morte dele. Do Lacraia. E agora as notícias do site Ofuxico. Bruno Mazeu e Juliana de Doni circulam abraçados no Rio. O casal foi clicado na orla da Barra da Tijuca, zona oeste. Juliana de Doni e Bruno Mazeu foram clicados enquanto deixavam a praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde de ontem, segunda-feira, dia 9. Ou, diante de ontem, segunda-feira, dia 9. O casal caminhando na orla, abraçados e batendo um papo, enquanto esperavam... E bateu um papo. Enquanto esperavam para atravessar a rua, Bruno e Juliana se beijaram. O humorista circulou pelo bairro apenas de sunga. Já a atriz estava de bermuda, camisa e carregava uma bolsa. É, rapaz, Juliana de Doni e Bruno Mazeu, olha, tem tudo para ser um casal de namorados, viu? Tem tudo. E agora a última do Jornal, Amém Amorim. Vou mandando um beijinho para a filhinha e para a vovó. Só não posso esquecer da minha aguinha, pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha, pocotó. O jumento e cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai para passear, levão a égua, pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha, pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha, pocotó. É, rapaz. E a última do Jornal Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Reisbeu de Paulinha curte balada no Rio de Janeiro. A dançadora Juliana Almeida também estava na boate. A esbeu de Paulinha vem aproveitando a vida depois de viver no confinamento do Big Brother Brasil. E foi a boate, Itaj Lounge, na Barra da Tijuca, no último domingo, dia 8, sem divertir ao lado dos amigos. Paulinha chegou a boate, junto com a ex-participante do programa No Limite, a gatíssima Reineira de Nines. A dançarina Juliana Almeida, atual mãe Anduro Peltian, também apareceu na balada, junto com seu namorado. Ela com... me parece que é com o DJ Tubarão, alguma coisa assim, né? Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela... se não é o DJ Tubarão, é parecido, né? Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1599 de hoje. É... hoje. É... quarta-feira, 11 de maio de 2011, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo. Assim é. Opa. Fui. Fui. Fui.